Oi, amores, tudo bem com vocês? Amores, me desculpem, eu sei que eu tô com uma cara de acabada. Eu tô meio dodó esses dias, gente. Olha só, tô até com olheira. Aqui tá meio escuro por causa da cortina. Hoje, meus amores, eu vou fazer um faxinão aqui na casa. Eu vou esperar que vocês me acompanhem aí, porque eu tô bem desanimada. A casa tá uma zona, gente. Meus filhotes estavam aqui esse final de semana. E quando eles ficam em casa, gente, eu prezo mais por ficar com eles, né? A gente aprontar, brincar, curtir, né? Porque eu sou separada, eles ficam uma semana aqui em casa e uma semana com o pai. Então, eu não fico muito apegada a fazer arrumação, não. Quando eu tô em casa, eu prefiro ficar com eles, né? Porque eu tenho um estúdio de polidência, eu dou aula direto. Mas quando eu tô em casa, eu prezo mais por aproveitar com os meus filhos do que ficar focando muito na arrumação da casa. Mas, gente, vou mostrar pra vocês como que tá aqui a situação. Tá me dando desespero, agonia. Olha, gente, tô com cara de doente. Eu queria pôr cílios. Queria fazer a sobrancelha, dar uma ajeitada no meu cabelo, porque tá difícil. Mas depois eu penso nisso. Ó, meus amores, então eu vou começar mostrando pra vocês como que tá a situação aqui de casa, ó. Marcelina, gente, eu não sei o que acontece com a minha filha. É muito bagunceira, parece um menino. Olha só isso. Mas também, né, nem julgo, porque às vezes até eu fico meio desanimada da vida e largo tudo bagunçado, gente. Eu tô procrastinando demais. E eu não tô gostando dessa situação, gente. Porque procrastinar é a pior coisa, né, que a gente pode fazer. Ó, meu filhote foi agora pra escola, mas parte do pai vai direto buscar eles, buscá-los na escola direto. Então, né, já vou começar a colocar as coisinhas deles nos lugares, né, nos devidos lugares. Meu home office aqui tá uma bagunça, porque eu tirei as almofadas de lá da sala pra poder trocar aqui as capas e acabei largando. Aí meu filhinho aqui, maravilhoso, ele faz um monte de origami, gente. Ele vai largando os papeizinhos pela casa. Então, meu home office tá assim. Eu tô fungando, gente. Me perdoem, porque eu tô super gripada. Olha só como que tá aqui a sala. Gente, o banheiro tá dando até desespero. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui primeiro, ó. O meu chuveiro queimou, então eu fui levar os meninos pra tomar banho ontem à noite na casa da minha mãe, que fica aqui do outro lado da avenida. Mas, olha, eles chegaram, margaram aqui as toalhas, as roupas. Os meus capacetes estão ali embaixo, né, o capacete meu e da Celina, né, de fazer as entregas no iFood, estão ali. Gente, olha a quantidade de pó nessas mesas. Minha correria tá tão grande que não tem tempo nem de tirar o pó, gente. Tá uma zona, um caos. A mochila do Matheus, que eu tenho que mandar consertar o zíper. Ali tá o tapetinho que eu quero pôr aqui na sala. Vou ver se eu faço isso agora, né. Hoje, olha, gente. Olha o origami do meu filho. Gente, ele é tão criativo. Ele abriu um canal no YouTube agora, pra ele ensinar a fazer essas coisinhas. Canal de origami pra crianças. Depois eu vou até comprar folhas coloridas pra ele fazer. Aí ele deixou o celularzinho dele ali. Eu vou ter que arrumar aqui, ó, gente. Eu fiz um vídeo mostrando pra vocês como tirar manchas desse sofá de tecido. Eu vou editar pra colocar aí no canal, porque ele ficou muito gigante. Eu dei muitas dicas, muitas, muitas. Porque vocês me conhecem, né. Vocês sabem que eu gosto de dar muitas dicas nos vídeos. Só que o vídeo ficou enorme. Ficou 46 minutos de vídeo. Ó, e a Petrolina ainda pra ajudar, né, Petrolina? Fica jogando tudo, ó. Ó, isso assim, vergonha, ó. Ela pra ajudar, fica jogando tudo. Então, eu vou editar esse vídeo. Vou tentar deixá-lo menor, pra poder postar pra vocês. Aí, ali tem umas caixas. Eu tava separando algumas coisas pra doação. Mas aí, sobraram essas duas caixas. Vou jogar fora. Tá ali a minha... O tampo da minha pria, né. Que, como vocês sabem, o gabinete que eu comprei, ele serve tanto pra bife como pra pia. Então, ficou o tampão aí. Vou tirar. Aí, virando pra cá, gente, olha só. Ui. Olha que desespero. Meu filho tirou os livros, né, os cadernos que ele não ia levar pra escola. Colocou aqui. Deixou aí tudo jogadinho. Tá o outro tênis dele ali que eu preciso lavar. A barra de polidense que eu vendi pra minha aluna e ela não veio buscar ainda. Ai, Jesus. Tá um caos. Os papeizinhos que o meu filho tava fazendo os origamis. Sete restinhos de papel. Tá um caos, gente. Olha ali a caixa de sujeira da Petrolina. Como que tá. Ela vai fazer a sujeira dela e ela sai jogando tudo. As pedrinhas pra fora. Ai, meu Deus. Petrolina. É de você mesmo que eu tô falando, viu? Banheiro, gente. Olha isso. Meus filhos foram tentar tomar banho na água fria. Eu falei, não, vamos tomar banho na casa da avó. Molharam. Deixaram tudo sujo aqui, ó. Ai, Jesus. E foram embora. Ai, gente. Hoje vai ser um faxinão daqueles, hein. Faxinão daqueles. Tá terrível. Na mesa, ó. Coisa de criança, ó. Escova os dentes. Deixa tudo sujo. Ai, Senhor. Meu Pai do Céu. Tá difícil. Tá difícil, viu, gente? Coloca esse paninho aqui pra fechar, gente. A porta do banheiro que quebrou ali a nossa letra. Vindo pra cá, ó. Quarto dos meninos. Olha só o caos. Ai, Deus. Vocês gostam de vídeo de faxina, gente? Eu amo vídeo de faxina. Porque me motiva a limpar a minha casa. É por isso que eu tô trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês também. Porque eu sei que é legal, né? Porque acaba incentivando. Isso aqui, gente, é a quantidade de papel que meu filho usa pra fazer origami. Mas como eu disse pra vocês, eu fico tão feliz quando meus filhos estão comigo, gente. Tão feliz. Eu não cobro ele, sabe? Claro, né? Quando dá, eu falo, arrumem o quarto de vocês. Né? Mas eu deixo meus filhos livres, sabe? Eu quero aqui fazer um quartinho gamer pro Matheus. O Matheus é apaixonado por jogos. Eu tô esperando ter condições pra arrumar o quartinho deles. O Vinícius também gosta. Coloquei meu computador antigo aqui, ó. Pra eles brincarem. Eles arrumaram aqui atrás direitinho. Só que quando eles vão embora pra casa do pai, eu tiro. Eu tiro tudo daqui pra poder fechar as mesas das camas. Essa cama aqui, ela é bem funcional. Ela é um armário. As portas ali, ó. As escadinhas. A parte de baixo é gaveta. E tem a mesinha aqui, ó. Eu amo essas mesas. Essas camas. Eu já deixei resenha delas no canal aí pra vocês. Aí aqui. Nossa bag do iFood lá em cima. Hoje nós ainda vamos sair pra fazer entregas, gente. Hoje vai ser uma rotina muito pesada pra mim. Mas tem que sair pra fazer entregas. Hoje de manhã eu tô precisando de uma rendinha extra. Né? Minha zap. Pra essa baguncinha básica. Outro aspirador de pó ali. Vassoura no meio do caminho. Coisas que começaram a varrer e não terminaram. E a cozinha, gente. Ai, senhora. A cozinha acho que é onde tá menos pior. Ai, gente. Me desculpa de ficar fungando. Me perdoe. Mas eu não tô conseguindo mesmo. Falar e respirar o mesmo tempo. Eu coloquei feijão no fogo. Arroz. Vou colocar agora a mistura. Minhas filhas já foram pra escola. Eles comeram. Foram pra escola. E agora eu coloquei comida no fogo pra mim pra ser linda. Ó. Tinha lavado uma loucinha ali. Mas eu tenho que dar uma arrumada aqui na fia. Feijão que eu escolhi larguinha ali. Ai, gente. O fogão, gente. Olha como ele ficou. Esse fogão aqui eu acho que eu já falei pra vocês, né? É o fogão de embutir da DAP. Que eu tô vendendo. Porque eu comprei o cupidão de rosa. Essa coisa mais linda de viver. E eu tô dando uma geralzona aqui no fogão de embutir. Porque eu já tenho um rapaz que tá interessado nele. Aí aqui, ó. Só vou limpar depois do vidro. Porque a gente fazendo comida. Caiu, ó. Sei lá o que foi. E acabou sujando por dentro. Para a pretolina. Ó a petrolina pegando o cabo da GoPro. Solta a petrolina. Ô, Jesus. Esse gato é apocalíptico, gente. Eu pedi tanto a Deus um gatinho apocalíptico. Deus atendeu as minhas orações, tá vendo? A gente tem que ter cuidado daquilo que a gente pede, hein, gente? Que isso e realiza, tá? Ai, minhas plantinhas estão já montinhas, gente. Ai, gente. O meu mongoleto tem que pintar de novo, ó. Que tá saindo a tinta. Tá ficando marrom, troço estranho. Mas enfim, isso não vai ser agora, não. Dá uma limpadinha aqui na mesa. Dá uma limpadinha na geladeira. As mãozinhas deles, ó. Eles vão pegando de qualquer jeito. Ó, é sujando tudo da geladeira. Tira esse lixo pra fora, né? E a visão, né, maravilhosa, desbagunçada, tá essa, ó. Aí. Ai, gente. Tem que limpar esse quintal. Talvez não seja hoje, tá, gente? Que eu tô muito cansada. Acho que não vou conseguir fazer tudo isso, né? Mas enfim. E colher roupa. Eu tenho que colocar minhas duas bicicletas elétricas ali no cantinho, ó. São as Junas, quem já conhece aí, né? Quem já viu no canal minhas bicicletas elétricas. Melavilhoses. São as Juninhas, ó. A Juna 350. Que é a Chordó de mãe. Coisa linda. E a Juna 1000. Ai. Gente, vocês que não assistiram ainda vídeo das... Das minhas bicicletas elétricas, ó. Tem bastante vídeo no canal falando sobre elas aí. São com elas que eu faço as entregas no iFood. E aí eu fiz, gente, uma fogueirinha aqui com eles no final de semana. Depois eu vou editar o vídeo aí pra vocês. Da nossa festa junina. E agora eu tenho que tirar essa bagunça dessa fogueira meio zoada aqui que a gente fez. Aí quintal fica pra depois. Mas enfim, meus amores. Vai ser um vídeo aí, um vlog de rotina. Vou dar uma limpada nessa casa rapidinho. Vai ser um vídeo mais acelerado, tá? Porque aqui só nessa parte do vídeo já tem... Quantos minutos? Onze minutos. Então agora eu vou acelerar toda essa limpeza, toda essa bagunça pra vocês, tá? Senão vocês vão pegar ranço de mim. Ai. Senta aqui um pouquinho. Vou almoçar, tá? Meus amores. Depois eu já começo a mostrar toda essa limpeza. Nessa faixinha pesada pra vocês. Ai, gente. Eu dei uma paradinha agora aqui, ó. Pra dar uma consertada aqui nos meus horários das aulas lá do estúdio. Tô terminando de fazer a minha planilha aqui. Porque eu vou entrar em promoção no estúdio. Então vou ter que abrir mais horários, né? Então tô terminando aqui, ó. Eu acabei de almoçar. Ó o prato onde tá. Meu Deus. A grade que eu vou ter que transferir ali pro computador, né? E assim que eu terminar aqui, aí eu já vou começar fazendo a limpeza aqui primeiro pela cozinha. Né? Que vai ficar mais fácil pra mim. Aí depois que eu terminar a limpeza da cozinha, eu já corro pro banheiro, pros quartos, pra sala. Né? Essa vida corrida aqui de mãe empresária. Eita. Mãe empresária. E tudo ao mesmo tempo, né? É complicado. Mas enfim, vou terminar aqui a minha tabelinha e já começo a faixa nona pra vocês. E aí I know you told your friend you're not okay Hey, tell me what's wrong and why you never said you felt the way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, okay maybe you could be the change I need today, I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I'll take like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I know you can't help I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares Stay me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then you'll get bored to kill it I'll try and陽 on my bed Going on and I'll be able to grab my words I never really knew just what you want Tá mais ou menos assim Ainda tenho que fazer, né? Pegar aquela sujeirinha dali E armar aqui, ó Eu tava passando pano ali em cima Não tinha mostrado pra vocês Não tinha gravado Mas agora é só isso Colocar as coisas Que estão ali no lugar E já pro próximo Cômodo Olha, meus amores, sem mostrar a minha Bíblia pra vocês, pra vocês verem que linda, olha que linda, gente, Entre Mulheres e Deus, essa Bíblia é muito linda, né? Tá bom deixar, eu deixo no Salmo 91 em cima do painel, sempre. Terminar aqui. Essa parte aqui da arrumação da sala não dá pra vocês, não tá? Porque eu só vou colocar as coisas ali em cima mesmo, aí já vou seguir pro outro cômodo. Tchau. 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 Amores, eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou mais ou menos a arrumação Eu terminei a sala, o banheiro e o quarto dos meninos Então eu não vou mostrar pra vocês a cozinha e o meu quarto da Celina não Porque ainda tá bagunçadinho, tá? Eu não terminei de arrumar ainda Como eu falei pra vocês, eu tô meio dodói esses dias Então eu não tô muito ágil esses dias não Mas amores, tem que colocar ali o vidro da janela que quebrou faz tempo E chama o vidraceiro, ele fala que vem, fica fazendo hora e não aparece Enfim, na hora que ele resolver, ele vem colocar o vidro Então ficou assim, gente Eu varri o chão aqui, a Celina varriu os quartos, a sala e acho que a cozinha também pra mim Aí eu vim, passei já o pano, né? Aqui na cozinha Tinha tirado o pó ali, como vocês viram, né? Das mesinhas Tirei o pó ali das... dos meus azinhos, né? Coloquei esse tapete aqui, gente Esse tapete tava lá no meu estúdio de polidense Mas as meninas tavam deixando ele muito zoadinho, tadinho Aí eu trouxe pra casa E tá todo dobrado, gente Que eu coloquei ele dobrado dentro de uma caixinha Ele ficou assim Mas enfim Ali já tirei toda... Todo o pó que tava na... No... O painel, né? Já tirei o pó aqui, como vocês tinham visto Só tenho... O celularzinho do meu filho que tá ali no cantinho Ele pediu pra eu colocar pra carregar que ele foi pra escola E o S tá todo bonitinho também, ó Passei um papel higiênico no espelho pra tirar as manchas Depois que limpa, né? Passei um papel higiênico com álcool que aí saem as manchas Na televisão também E a sala ficou assim Tá bem, bem, bem limpinha Agora, meninas, vou mostrar pra vocês o banheiro O banheiro, meninas, aqui pra mostrar pra vocês é um caso sério Porque meu banheiro é meio escuro Quer dizer, ele não é tão escuro assim Não, é que já tá no finalzinho da tarde E eu queimei a minha lâmpada Então não vai dar pra mostrar pra vocês direito, tá? Mas... Enfim, ó Só pra vocês verem Olha eu ali Eu lavei aqui o banheiro Já deixei a pia aqui bem limpinha Bem limpinha essa minha... Minha pia Que é o meu xodózinho Minha cuba rosinha Ai, gente, como tá escuro aqui, né? Fiz sem lâmpada pra gravar pra vocês Ó, meus filhos colocaram o foguetinho deles ali Pra poder usar a noite Até eu trocar a lâmpada Mas hoje não vai dar pra fazer isso não Porque eu tô muito cansada Vou dar uma ajeitadinha no banheiro Tá todo limpinho Não, gente, não reparem ali não Que eu já comentei com vocês Que aqui É... Não é sujeira não É uma massa Que o rapaz veio Desentupir o vaso pra mim As antigas moradoras Faziam muita bagunça E elas Entupiram o vaso De uma maneira Que teve que arrancar o vaso Pra poder Desentupir E aí ele colocou aquela massa Marrom feia Pedi pra ele colocar uma massa bonitinha Ele colocou justo essa Enfim, né Tirei o pó ali Já dei uma lavadinha aqui Meninas E eu aproveitei Pra lavar essa cortina aqui Do banheiro, gente Porque Essa cortina aqui Querendo ou não A gente vai usando Fica toda engordurada, né Ficou horrível E aí eu dei uma lavadinha nela também Tirei ela daí do... Como é que é o nome desse negócio? Esse negócio aqui que segura Varão Tirei do varão Né Já tinha esfregado o chão Coloquei ela no chão assim Pra poder esfregar melhor Se liguei com bochinha Sabão Coloquei em mãos produtinhos Pra desengordurar E aí ficou bem bonitinho Bom, amanhã ficou assim, gente Olha que escuro Deixa eu passar lá Pro quarto dos meninos agora O quarto dos meninos Ficou assim, meus amores Eu já... A Serena já passou Uma vassoura aqui Aí eu vim Passei pano Né Tirei o pó Das caminhas deles E não... Tirei... Não desmontei ainda o computador Meus amores Porque essa semana O pai deles não vai poder pegar eles ainda Então eles vão ficar mais uma semana comigo E... Então eu não desmontei o computador deles não Porque eles chegam da escola e vão usar Né Como eu falei pra vocês, meus amores Quando eles estão na casa do pai deles Eu prefiro fechar, né A mesa aqui, ó Deixar igual a cama aqui do Matheus Eu deixo as duas fechadas Pra evitar que os gatinhos entrem, gente Lá embaixo Porque os gatinhos entram ali E eu fico com medo deles fazerem caquinha lá embaixo da cama Então Sempre que os meninos vão pra casa do pai deles Eu desmonto todo o computador Guardo em cima do guarda-roupa E depois Quando eles voltam Eles montam novamente Pra evitar caquinhas desagradáveis De bichinhos embaixo da cama, né Já que ali é uma cabaninha ali embaixo, né Dá pra eles entrarem Ali, meus amores Ficaram os livrinhos Os caderninhos do Vinícius Que ele não precisou levar pra escola hoje Que não ia ter matéria deles Né Então eu deixei ali Já passei um paninho nas camas E aqui do outro lado ficou assim Tá tudo organizadinho Tudo arrumadinho Só a nossa bag do iFood Que eu deixei ali em cima do guarda-roupa Porque esses dias nós não fomos pro iFood Que eu tava doente, né A gente tô meio zoada ainda Mas hoje parece que nós vamos Né Tô precisando de uma rendinha extra Rápida Então hoje parece que nós vamos Então logo logo eu tiro Também a bag de lá de cima Pra gente poder fazer o iFood mais tarde Não vou agora Porque daqui a pouco os meninos estão voltando da escola, né Tem que ir lá buscá-los Mas aí depois a gente vai Tá, então foi isso meninas Foi assim que ficou Não vou mostrar pra vocês O meu quarto da Selena e a cozinha Porque nós ainda estamos terminando de arrumar E como eu falei pra vocês Eu não tô muito legal hoje, gente Então eu resolvi Deixar pra gravar a cozinha e o nosso quarto Em um outro vídeo, tá bom? Então é isso, meus amores O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Se gostaram, deixa um joinha pra ajudar na divulgação do canal Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos E não esqueçam de ativar o sininho das notificações Pra toda vez que eu postar um novo vídeo O YouTube informar pra vocês Então agradeço novamente a todos e a todas Por terem assistido esse vídeo Fiquem todos com Deus Um beijo e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal